Galera, hoje eu resolvi fazer um vídeo com a Drica Hoje nós vamos dar um passeio lá pelo centro da cidade, Santa Efigênia, de moto né Então vocês vão ver porque eu falo com as pessoas e muita gente não acredita nessa cachorra Deixa eu virar aqui a câmera aqui pra lá O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é 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 Scooby-Doo, onde você está? I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. The trail is back to you. What's new Scooby-Doo? What's new Scooby-Doo? We're gonna follow you. You're gonna solve that history. We see you Scooby-Doo. We're coming after you. What's new Scooby-Doo? Don't look back. Você vai encontrar uma outra explanção Escoobie Snacks Vamos ver aqui para você E o que você está indo? Você está indo sobre você Você está indo sobre essa década Eu vi um scuobie-dô O que você está indo sobre você Para você, o que você está indo? E o que você está indo"? Você está indo sobre você Você está indo sobre essa década Eu veja um scuobie-dô The trail is back to you What's gonna Scooby do? Na 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 What's gonna Scooby do? Música Queima que vai seguir meus passos na rua Sem dar a mão Brincar na hora errada Sem ter culpa Pedir perdão A alegria sempre está Quando se tem você Música Música Queria sempre te escutar E poder entender Já não sei viver sem ter você Bagunçando tudo Dói só de pensar em te perder Sei que a hora vai chegar E quando eu te chamar Não vai estar lá Pintando, bordando, sujando a sala Querendo passear comigo Quem é que vai seguir meus passos na rua Sem dar a mão Brincar na hora errada Sem ter culpa Põe aqui e pula Sobe, pula, sobe, vai Sobe e pula, 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 pula Você é, você é Sobe no banco e senta Senta E poder entender E poder entender Já não sei viver sem ter você Sobe e pula, vai, pula, pula Sobe na parede Sobe, 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 sobe e senta Sobe e senta Senta Desce agora Desce agora Desce Sobe e senta Sobe e senta Sobe no azul Sobe no azul e senta Sobe no azul Senta Senta Fica aí Desce Desce Tchau.